Oi gente, quando eu faço vídeos aqui falando sobre as falas e os estereótipos que as pessoas influentes do Brasil falam e mostram sobre o continente africano, eu vejo várias pessoas criticando. Hoje eu vou falar sobre a fala do candidato à república, Ciro Gomes, que diz assim O Brasil tem comida, diferente do fundão da África. Primeiro, onde é fundão da África? E o que é fundão da África? São esses estereótipos e essas falas preconceituosas que faz com que a maioria da população brasileira ache que a África só tem miséria. Isso não é verdade, porque aqui no Brasil, a cada quatro crianças, só uma faz as três refeições diárias. E isso deveria ser o foco, não pegar um continente e comparar com um país. Viram esse debate aqui? Ontem aconteceu o primeiro debate para as eleições presidenciais aqui no Brasil. E entre várias falas absurdas, essa é uma delas. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. Acontece que essa não é a primeira vez que este mesmo candidato traz falas absurdas ao se referir à África. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. Mas para nós não há nenhuma novidade nisso, porque afinal, vocês estão se reproduzindo aquilo que os vossos antepassados deixaram para vocês, que é essa herança colonial. Esse pensamento não é de hoje, surgiu desde muito tempo, desde a invasão colonial. E é por isso que ainda continuam reproduzindo ela. E é muito lamentável que isso aconteça hoje. Mas, candidato, eu não vou perder meu tempo te dizendo que a África não é um país, que é um continente com mais de 50 países. Mas, te aconselho ao seguinte. Eu sei que você tem muito apreço pela França. Mas, na próxima vez que for falar da África, não vá para Paris, não. Vá para Guiné-Bissau, vá para Senegal. Acredito que o Monumento da Renascença Africana tem muito mais a te ensinar sobre o continente africano e a sua multidiversidade cultural, linguístico e étnico. África é poder. África é ciência. África é tecnologia. África é riqueza. África é vida. Não vai são.